A chegada da vacina contra a Covid-19 no país trouxe esperança, mas com elas também chegaram infelizmente novos golpes. A vacina só é disponibilizada pelo governo federal, não tem custo e segue o calendário nacional de vacinação. A diretora-geral do Propon Paraná faz um alerta para o novo golpe de venda de vacinas falsas, que inclusive já foi identificado no país. Atenção ao consumidor, foi identificado mais um novo golpe no mercado, que é a venda de vacinas falsificadas contra a Covid-19. Então é preciso muito cuidado, essas vendas estão acontecendo pela internet e também em camelôs, nas ruas. Então o consumidor tem que ficar atento, não houve a liberação da venda de vacinas ainda no Brasil. As vacinas estão sendo aplicadas exclusivamente pelo poder público, de acordo com o calendário de vacinação. Então não existe a venda de vacinas contra a Covid-19. São produtos falsificados que podem e vão colocar em risco a vida, saúde e segurança do consumidor. É preciso tomar muito cuidado. De Curitiba, Giza Shevchak.